Salve rapaziada, eu fui meu Ezequiel Freitas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Vídeozão insano pra vocês, durante essa partida aconteceu alguma coisa que deu pra usar com o exemplo perfeito O que eu tava querendo dizer, então fica até o finalzinho do vídeo que você vai entender, beleza? Caso queira me seguir nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição Não esquece de deixar o seu like, que é muito, muito, muitíssimo importante Me ajuda muito e é de graça Se for novo no canal, se inscreva e sem mais enrolações, fique com a partida E um abraço Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa, vem cá vagabundo, capota é lixo O que? Ah mano, tá desbalanceado, isso daqui tá errado, velho, tá errado, mano O cara tomou trouxeira na cabeça aqui, perdeu 400 de vida e não morreu, irmão Free Fire, velho, Free Bugs, mano Vou pôr uma doze nova aqui, irmão Nossa, eu queria muito roxar nesses caras, velho Por que eu não vou descer aqui nesse abertão, né? Achar uma doze nova não transforma a gente no Batman, não é mesmo? Eu acho que ele vai querer subir pra lutear a parte de cima, então eu vou aguardar Capota lixo, nós já finalizamos E agora... Meu Deus Ai meu Deus do céu, tomou capone do Prey Capota lixo Rapaz, quase que eu morro, viu? Porque eu derrubei o cara, né? O amigo dele Aí eu ia descer, exatamente pra criar vantagem Né? Porque no solo contra a Doom você tem que ter essa... Essa audácia, né? Tipo, derrubou um, você mantém a proximidade do corpo que você derrubou Criando vantagem em cima do seu inimigo Por quê? Você vai tá ali, tranquilo e calmo Porque é o cara que tá sobre a vantagem, né? Você tem o domínio do jogo, você tá calmo Agora o outro O outro lado vai tá como Me salva! Ah, eu vou morrer, eu não quero morrer! E você tá lá, tranquilão, mano A única coisa que o seu inimigo vai pensar é em salvar o Doom dele Você pode criar N estratégias pra counterar isso Entendeu? Ele vai rushar de qualquer forma só no intuito de te matar e salvar o amigo Você não Você tá ali, você criando... Formulando jogadas, por exemplo Nossa, eu posso ir por aqui por trás da casa Eu posso me... Né? Camperar aqui, esperar ele vir Ele, como eu falei, só vai que ele vim de boca e atirar em você Então é isso, velho É... Basicamente o segredo do rush é você manter a calma E, né? Esperar o seu inimigo se afobar Como, por exemplo Todo jogador que te dá um capa, ele rusha E isso que eu acho incrível nesse jogo O cara te dá um capa, pode ser de 30 Pode ser um capa de 30 Ele rusha E isso é errado, né, cara? Porque nem se fosse um capa de 150 Você deve rushar assim com tanta afobação Porque hoje O Free Fire de hoje em dia, 2020, século XXI Existe N maneiras de você recuperar a sua vida Enquanto você tá em movimento E infração de segundos, mano Tomou um capa, 130 Você tem aloque, inalador, loqueta Velho, você recupera a sua vida em um segundo, entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso Na hora que você for rushar Presta atenção, você não tá demorando Tipo, passou de, sei lá Cinco segundos que você não conseguiu matar o cara Depois de dar um capa e avançar Já mantém Porque vocês vão tá de igual pra igual Entendeu? Presta atenção que vocês vão tá... Opa, o cara passando ali na frente, mano Entendeu? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Que tipo... Opa Rapaz Toma atento, viu, vagabundo Toma um tiro na bunda aí pra ficar ligeiro Cadê o cara? Eu tenho que matar esse cara que tá aqui Porque senão eu vou virar um sanduíche Ele subiu na guarita, né, mano? Real ele subiu na guarita, velho Nossa, ele subiu Eu nunca vi um cara subir por conta na guarita, mano Beleza, eu vou matar esse daqui, então Eita, é um duo aqui, mano Ah, beleza, velho Beleza, viu? Eu esperei o cara passar da árvore Esperei o momento certo de atirar Só não encaixei o capa, mano Mas... Beleza, o importante é que a gente fez o certo, né, velho Agora eu virei o quê? Um subway O sanduíche do subway aqui, mano Tem o cara na guarita Tem dois aqui Que é um duo Se o cara rushar no meio, eu tô lascado Porque eu vou ter que trocar tiro com um Tomando tiro na bunda Meu irmão, minha mina tá cansada, viu? Fala pra você, velho Rapaz, ó Bota, lixo Eu sabia que ele ia parar, mano Aqui, ó A gente derrubou um Já cria vantagem avançando Cai por trás dos containers Então não tem problema se jogar Fazer uma granadinha pra finalizar Espero que finalize, né, velho Aí, finalizou agora Na cidade igual pra igual, mano Agora o que eu faço aqui? Terceiro posicionamento do meu inimigo Acabei de escutar ele Tem uma granada E pensando na jogada que eu vou fazer, mano, ó Sempre no cover, velho Não fica dando aberto à toa Sem saber exatamente a localização do seu inimigo Eu sei que ele tá por aqui Tá ligado? Vem aqui, ó Deita Ó lá Peguei a visão dele, entendeu? Ele veio pra me atirar, velho Ai, nossa, mano Pegou no ferro, na pedra, mano Ia dar capa nele Eu ia matar ele Joga granadinha pra tirar ele do cover Já avança pro próximo caminhão aqui, ó É, ele pegou o caminhão de trás O cara é esperto, né, mano? Ele não é burro, mano Ele não é burro, velho Ele é muito espertinho, mano Você é muito espertinho, hein? A vantagem de terreno aqui, ó Disse que eu tô falando Aqui eu tô de coquinho Ele não consegue me matar, mano Tá, vou usar esse daqui, ó Se liga, se liga na play, ó Isso Avança no gás Não, eu errei rude Rapaz, quase que eu morro aqui, mano Mas não porque eu avancei Porque eu errei rude, velho Porque eu avancei certinho Eu usei o gás ali O cara não me viu, tá ligado? Então eu avancei rápido Só que eu dei soco sem querer Toma, aqui vem pro cover Beleza Mano, vou jogar um gelo na cara dele Espera aí, velho Ele vai ficar ali Ele vai recuperar kit Bota, lixo Mano Esse rush aqui Tipo, não foi aquela coisa linda, né? Nossa, capa, trilhões Deu, baby Nossa Mas eu vou explicar pra vocês Primeiro Pegar a informação do seu inimigo Você não deve rushar Sem saber onde ele tá O que que eu fiz? Eu fui ele fingir que ia correr, né? Pro aberto Na hora que ele botou a cara Eu deitei Porque eu sabia que ele ia querer me rajar Então eu deitei Vi onde ele tava E depois eu tentei matar ele dali Não consegui, eu recuei Só que aí eu já tinha informação Do posicionamento dele Após isso, mano É só você jogar granadinha e ser feliz Entendeu? Você Um rush pra ser implacável Você precisa de granada Não tem como você pensar num rush fortíssimo assim Sem granada, velho Granada é o que É o essencial Porque você usa tanto pra tirar o inimigo do seu cover Do cover dele, no caso Quanto pra matar ele, velho É incrível Granada Nossa, granada Granada devia ser usada como um bom dia Eita O cara de Hornet aqui, ó Granada é tão bom Que devia ser um bom dia Nossa senhora É dois, velho Espera Mata esse cara Joga gelo pra trás Senhora Abota ali Agora a gente pega cover pro outro, né mano Ele dropou ali Opa A gente desce pra cá, ó Vantagem de terreno Eu sei que tem uma caixa aqui Não tem um gelo Então a gente vem pra ela Já avança pelo carro Vai flanqueando ele Usando o cover do mapa, né Ó Ela subiu Ela usou vantagem de altura Tomou tiro nas costas Ela vai abrir pra cá Capou a roça, lixo Eu sabia, velho Eu sabia, mano É previsível, né, cara Tomou tiro de cima Eu imaginei que ela fosse abrir pra cá Porque ela tinha que pegar um cover Do cara, né Então Ele tá vindo por aqui Ele não entrou Então eu vou por cima Pegar ele aqui, ó Subindo na escada Eita Oi É, Letícia, né Calma aí Capota, lixo É isso, mano Cadê o outro, velho Olha lá no morro Pera aí Olha lá no morro Eu tô escutando alguém aqui, mano Cadê tem outro cara? Meu Deus do céu, velho O que que tá acontecendo, irmão? O que que é aquele cara ali, velho? É um turista, mano O cara tá conhecendo o morro ali, velho Tá passeando pelo mapa, velho Cadê ele, mano? Rapaz, eu tinha visto um cara, velho Eu vi na realidade Eu não tinha visto Ele tá ali, mano É fato, mano Eu atirei nele, cara Eu não tô ficando doido, velho Vocês viram também, mano Eu atirei Eu não tô ficando doido Eu não sou louco Deixa eu looter esse cara aqui Que eu matei agora Caraca, não tem como, velho Quando você sabe usar direitinho O mapa a seu favor, rapaziada Não tem como Não tem quem te segure, entendeu? Tanto a negativa Quanto a positiva Saber pra onde ir Pera aí Aqui é exatamente Exatamente o que eu tô falando, né, mano? Ele tá na positiva Beleza Esperar o gelo dele Opa Não pode dar cara Ele desceu Eu vou aproveitar que ele não tem minha visão Pra avançar aqui, ó Ele pegou a árvore, imaginei Ele vai parar? Ele vai parar na árvore, eu acho, hein? Beleza Aqui é easy, mano Aqui, ó Gelinho abaixando Porque nós é pro play Tá ligado? Finaliza Se eu não mato esse cara Se eu não mato ele Encaixando o capa Que eu queria encaixar Eu ia fazer o quê? Jogar gelo E tacar a granada depois Com a minha granada Ele ia precisar sair do cover Se ele não sai Ele morre pra granada E se ele sai Ele morre pra mim, né? Isso é a forma Isso é o jeito mais fácil De counterar um cara Que tá num cover Ou numa árvore, entendeu? Geralmente é mais difícil em pedra Porque ele pode Simplesmente counterar a granada Indo pro lado da pedra Na lateral Ou, sei lá Só pegando o cover dela, entendeu? Agora na árvore não tem jeito, mano Você precisa sair, entendeu? Então sempre que o cara Tiver na árvore Você for ruxar nele Ele tá com uma granadinha E espera ele sair Espera Porque ele vai sair A não ser que ele tá com gelo Entendeu? Só que aí você já tem uma vantagem Porque você gastou um gelo dele Se você tiver... E lembrando, velho Nunca taque mais de uma granada Entendeu? Se você tiver duas Não taca duas Joga uma Espera ele jogar o gelo Né? Se ele tiver gelo Ou se ele sair você mata E se ele jogar o gelo Você taca outra Pra ele gastar outro gelo Ou morrer, entendeu? Nunca taca tudo de uma vez Tem um cara ali marcado Quer dizer, tá bugado, né? No mapa Só que se bugou É porque tem alguém, mano É a lei da vida, né, velho Entendeu? Eu vejo muita gente rushando Numa árvore, por exemplo E tacando Três, quatro granadas Isso faz com que O seu inimigo rushe em você Beleza? E até é mais perigoso, né? Porque ele vai rushar em você Sem tomar dano nenhum Agora se você tacar uma granada Ele vai sair E... Você atira nele Ó, o cara tá aqui, ó Ou ele faz um gelo E você taca outra granada Vai atacando uma por uma, beleza? E pulou, mano Eita Gelinho abaixando o final é problema Eita Eu acho que não contou esse dano, hein? Aqui, ó Joga o gelo na cara dele É importante sempre avançar gelo também Ó, granadinha Coisa lei, né? Lei granada Ele fez gelo Já era, acabou Tá, beleza, mano Eu joguei as duas Porque ele tava em cima da casa, né? Então se eu jogasse uma Não ia ter diferença a outra Então... Eu nem vi onde o cara tava, velho Subi aqui pra finalizar ele O duo dele não tá por conta Só pra me prevenir, né, mano? Eu não sei onde o cara tava Vai que ele tá me marcando Esperando passar pelo barril Ia ser bem trágico O cara caiu na granada aqui Geralmente é o básico, né, velho? Não tem o que o cara fazer Aí você me pergunta Freitas, e personagem? Você indica algum pra Rush? O único personagem que eu indico Pra te ajudar no Rush É a Moco, velho Tirando isso Eu acho que nenhum vai te beneficiar Tanto quanto ela Bota, lixo Atirando parada aí, rapaz Se liga, ó Eu acho que nenhum personagem Vai te beneficiar tanto quanto a Moco Porque a Moco serve exatamente Pra você saber a localização exata Do seu inimigo Então, ela te ajuda A complementar na granada Por exemplo, deu um tiro no cara Ele pegou o cover numa pedra Você sabe a localização dele E você pode cercar ele de granada Por exemplo, se você tem quatro Taca uma na esquerda Rapaz, bicho Tô nada, hein Taca uma na esquerda Uma na direita E uma atrás Outra na frente Da onde tá marcado a Moco Ele vai morrer, mano Ele vai morrer De uma forma ou de outra Entendeu? A não ser que ele jogue 40 gelo Ou ele Rush Só que ele morre de qualquer forma Beleza? Então a Moco É o essencial aí Ah, Fred Você não indica a Hayato? Não, mano Eu acho que a Hayato Não faz a diferença Tanto que ele nem conta no Kappa, né? Ele não conta no Kappa Não que não faça a diferença Óbvio que ele pode salvar Uma vez ou não Uma vez ou outra Só que não tanto Quanto a Moco, entendeu? Tipo, eu acho que a Moco Eu dou muito Muito privilégio com a Moco aqui, mano Mas só que, né? É, porque tem motivo, velho E Luqueta também, é claro Tu fica com 35 de vida a mais A partida toda E esses 35 Você pode perceber Que ele se salva muitas vezes, mano Quando você fica com 11 de HP Ou 20, 15 Durante o Rush É o Luqueta que te salvou, meu parceiro Então Com certeza o personagem meta aí Eu acho que é essencial Todo mundo tá usando Tanto pra te ajudar no Rush Quanto pra te ajudar em campeonato Partida ranqueada Pra você Enfim, velho Eu te ajudo em tudo, velho É, Luqueta A Loki A Loki Moco E sei lá Uma Laura Se você quiser ajudar Na subida de capa De mira aberta Eu uso por causa disso, né? Me ajuda a encaixar mais capa Ou Talvez uma Kelly Que te dá velocidade Eu precisei tirar a Kelly Porque eu acho que esses personagens Que eu tô usando São essenciais pra mim Né? Pra minha mecânica Minha jogabilidade Eu acho que esses personagens São mais essenciais E o que eu achei Mais inutilizável Foi a Kelly Entendeu? O drone espotou um cara ali, mano É um carro, velho Putz Se for um duo Eu tô lascado Nossa, é muito um duo, mano Não drop Vai embora, louco Essa porra da lixa Dropou na hora errada, irmão Abandonado Eu vou te oprimir Se ele não voltar Eu vou embora O cara foi embora Abandonada Por você Ó, se liga Granadinha no morro Você joga um pouco pra direita Ela bate e quica Em cima dele Galera Outra dica que eu passo pra vocês É Carreguem sempre inalador Beleza? Sempre faz a substituição Do kit, ó Como por exemplo agora Vou pegar todos os inaladores Jogo o kit fora Não preciso Inalador é 10 vezes melhor Que o kit, mano Porque você Além de consumir Muito menos do seu tempo Né? Você Utiliza Enquanto tá em movimento Olha, rapaz Então na hora do rush, velho Inalador é essencial, mano Sempre substitui o inalador Por kit Beleza? Não Substitui o kit por inalador Substitui o kit por inalador Porque te ajuda muito mais Do que, né? 4 segundos parado no rush E você não tem tempo, mano Agora o inalador Você só corre durante o gelo Ou corre mesmo na pedra E vai inalando Morreu Acabou Acabou a farra aí, velho Acabou a brincadeira, mano Cara, já estamos com 14 kills, velho Então, galera E cuidado também Exatamente referente a isso Que eu falei Sobre inalador Cuidado na hora de rushar Não é sempre Ah, dei um capa Vou rushar porque eu tenho vantagem Às vezes a sua vantagem Que você mesmo cria Vira uma desvantagem pra você Porque você rusha Crente que ele tá com Sei lá Sem de HP Porque ele tomou muito dano Só que ele já recuperou tudo, entendeu? Então você nem vai no intuito De dar capa Você vai dar só o peito E vai falar Caraca, o cara não morre Jogo bugado Não, velho O cara só usa o inalador E a Loki Tá de luqueta E os caralho a 4 E você acaba batendo a nave aí, né, mano? Acho que essa partida Tá easy, né, velho? Já tô com 14 kills 14 kills Pra combinar, né? Combinando 5 vivos Contando comigo É, acho que é GG, velho Bora ver se eu encontro mais O resto do pessoal aqui Provavelmente aqui pra pack, né? Vindo da safe Eles tão trocando tiro Onde eu não sei, mano Fora da safe Pelo visto, né? Que eu tô aqui Não tem ninguém, mano O normal seria achar o pessoal aqui Achei Aqui em cima, ó Olha o tanto de gelo O bagulho tá insano aqui, velho Eu vou chegar como? Naquele espio aqui Cadê o cara, mano? Opa Vamos aí Nossa senhora Morri Mano Aqui, ó Inalador Tá vendo? Meu Deus Se ele me acertar Atira o morro Joga gelo Inala Vai inalando, velho Recuando e inalando, ó Enquanto isso Ele tá oprimindo, velho Errei, rude Beleza Dá uma recuada, mano O cara tá de balbão, mano O cara Estrefada Toma, capota Nossa senhora Que que foi isso, velho O que que foi De bater Oprimido com sucesso Galera Foi exatamente isso Que eu falei pra vocês, velho Cuidado Pra rushar num cara Achando que você tá na maior vantagem Sendo que você não tá, mano Às vezes o cara tá num cover Você rusha no aberto Ele já Eu já tinha rilado toda a minha vida Só com o inalador Entendeu? O cara tinha me miado Ele me deixou com o vinte de vida Deixou Só que eu rilei tudo Com o inalador, mano Correndo, jogando gelo Entendeu? Eita E o cara achando que eu tava miado Tentando me oprimir Só peguei um cover E estrefei Vou jogar outro gelo Que eu acho que ele tá de bait, mano Caralho Rapaz Chato, hein É um do, mano Tá na negativa ali Na esquerda, tá vendo? Miradaço Tô até com medo dele Pegar um pixel de alp, mano Preciso derrubar um pra rushar Eu acho que aquele da esquerda Ele cai Sabia, mano Sabia, velho Ele tava muito mirado Agora ele vai tentar salvar, ó Cadê? Duas granadinhas Guarda uma Pra caso ele continue no cover Você usa pra tirar ele depois, ó Ah, mas você não vai salvar não, velho Tu não vai salvar, parceirinho Ele vai, ó Como vai? Aqui, ó Beleza, ele ficou ali Agora o que eu faço? Granadinha nele, velho Ah, beleza, Freitas Joga flash Não tem problema, irmão Errou uma Joga outra, velho Tá cego? Não tá cego não, mano Ele jogou gelo Tá no gás É, mano Acho que é GG, hein, parceirinho Ah, dá kill pra mim, velho Por favor, mano Dá kill pra mim, mano Nunca te pedi nada, brother Obrigado, meu querido Te amo, mano Enfim, rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Espero que essas dicas Tenham ajudado vocês de alguma forma Tomem muito cuidado Porque eu vejo muitas pessoas Fazendo isso, né De rushar Inconsequentemente Após dar um capinha Sendo que o seu inimigo, né Tem várias formas de se recuperar rapidamente Então, tamo junto É nóis Até a próxima E... Falou Rapaz, 17 kills Doido Que... Obrigado.